olá amantes dos caminhões estamos de volta eu e o jonathan oi e o gustavo sevel só que a internet dele é super boa ele cai e volta e cai de volta e volta e cai de volta estamos com o extreme tranquerum e vamos para mais um vídeo desta série que é a série nostalgia do canal que mostra os jogos antigos da ss sem o uso de mods então ó peguei o legal esse caminhão aí o negócio ali para proteger o radiador e tal show de bola vamos ver como é que ele é por dentro legal legal então o adianta ser você chegou a jogar extremo tranquerum o que que te fez não quando lançou quando meu irmão pegou na época de x-tim aí foi no piratex eu dei uma viagem que eu não gostei e nunca mais mas você chegou a pegar aquelas cargas maiores assim com um monte de um monte de reboque ou não não vão dançar no nome são só r bom para quem não viu lançada eu falei eu comentei um pouco da história desse jogo Na série do Explorando a SCS No vídeo número Número 6, se eu não estou enganado No vídeo número 6 dessa série Eu contei um pouco da história desse jogo Que ele é um jogo bem diferente do que a SCS vinha fazendo Mas é legal, eu acho um jogo Para você passar o tempo e se divertir um pouquinho Eu acho legal Ai caramba Essa parte da neve aqui não dá para andar muito rápido Tá naquele gilho quebradiço? É Se o... Não, e se você... Cara, se você deslizar... Então deixa eu ver que caminhão que é esse aqui Rapaz Eu acho que é um Peterbilt daqueles caras chatos Eu acho Mas eu não tenho certeza Deixa eu ver se ele dá o modelo do caminhão Não, não dá o modelo do caminhão Não dá Mas é legal, é um caminhão legal Cara chato assim Não, sendo americano com certeza É, ele é... Não tem dúvida Ele é cara chata Tem dois escapamentos verticals para cima Tem aerofone Em Estados Unidos tem caminhão O resto... É... Ah, Brasil Você é... Você é bem fã assim dos caminhões americanos, né John? Não tem porcaria nenhum Mas eu gosto Na verdade o que eu gosto, rapaz É igual aquela coisa No Brasil a paixão é a Scania Picuda 143, 113, 112, HW ou Jaca É, a série T, a série 4 já não foi muito do meu agrado não Mas assim... Ai, cara Ah, gostei bem também foi O que eu gosto daqueles caminhões americanos lá É o Kenwork W900 Ah, aquilo é um luxo Será que vai ter no ATS, cara? 30 metros só de chassi 30 metros de chassi foi boa Será que vai ter no ATS, cara? Vai, vai Tem uma foto A primeira foto saiu com um vermelhão Ah, é? O que aconteceu? Não, mas se não tiver aquele caminhão Eles nem fazem Por quê? Ele é o caminhão, né? Ah, é? Oh, e com a física do ETS2 vai ser legal, hein? Tá louco Vai ser... No Aerotruque Só que o problema é que essa porcaria desse Aerotruque A toda atualização Trava o jogo tudo Aí eu comecei a jogar no jogo do cara Eu acho que era... A 1.9 Aí, cara, o jogo do caminhão do cara Foi atualizando até 1.12 Aí depois o cara parou de atualizar O cara não aguentou assim Não aguentou ficar fazendo atualização É... Aí eu... Por isso que eu não jogo Eu uso caminhão mode assim mais Porque o cara desanima E não é à toa, né? É, vai mudando, né? Olha esse caminhãozão aqui, cara Bom... Moçada Eu subi de nível, tá? Então... É... Subi de nível, caramba Ah, eu subi de nível Eu subi de nível Ou eu tô no... Ou eu não tô no nível Ô, meu Deus do céu E agora? Eu subi de nível ou não subi de nível? Agora eu não sei Agora eu subi de nível ou não Bom, mas apareceram novas cargas aqui, ó Ô, esse aqui tá bonitão, hein? Bom, moçada É isso aí Vídeo rapidinho de domingo Jonathan dá um tchau pra galera E a gente vai Tchau Falou que a patroa tá chamando Até a próxima! Tchau